Olá, seja bem-vindo a nossa videoaula do projeto Orquestra de Violões nas Escolas. Eu sou o Austin Vieira e nessa aula nós vamos trabalhar os princípios básicos de utilização da mão direita. É muito importante que o violonista tenha os fundamentos da mão direita bem esclarecido. Isso facilitará a execução do instrumento, além de possibilitar a execução de peças tecnicamente mais complexas no futuro. Com o violão posicionado corretamente, por isso é muito importante assistir a videoaula de Postura ao Sentar com o Violão, nós vamos trabalhar a alavanca. A alavanca é a distância entre o antebraço e a ponta do dedo que toca a corda. Os dedos da mão direita têm a seguinte indicação. Você deve encostar os dedos logo atrás da boca do instrumento, nessa região. E você vai encostar o dedo indicador na terceira corda, o dedo médio na segunda corda e o dedo anelar na primeira corda, sem encostar o antebraço aqui. Depois que você fizer esse processo, você encosta o antebraço. Isso vai te dar a medida exata de onde deve ser a sua alavanca. Lembrando, o antebraço encosta mais ou menos na direção do cavalete aqui. Vamos fazer juntos esses passos. Indicador na terceira corda, ainda sem encostar o antebraço aqui, médio na segunda corda e anelar na primeira corda. Agora, descemos suavemente o antebraço na direção do cavalete do instrumento. Você deve repetir esse procedimento todas as vezes que você for tocar seu violão, criando uma postura fixa, o que vai se tornar natural. E toda vez que você sentar com o instrumento, você vai ter essa postura já treinada. Depois de todo esse procedimento, você simplesmente baixa o polegar sobre a sexta corda. Agora nós vamos começar o trabalho de ataque das cordas, ou seja, tocar as cordas. Com a postura fixa que nós acabamos de treinar, você vai tocar o polegar para baixo. Você vai fazer isso nas cordas 6, 5 e 4. 4 vezes em cada corda. É muito importante você ter um ataque rápido, pois se você simplesmente alisar a corda, você vai criar ruídos indesejáveis. Fazendo assim. Vamos fazer mais uma vez o exercício? Agora vamos tentar acelerar o ataque. Note que eu uso o próprio polegar para abafar a corda. Esse é um dos métodos que nós podemos utilizar para abafar, para matar o som da corda. O outro método é o que vocês verão na aula de mão esquerda, que é abafando a corda com os dedos da mão esquerda. Agora nós vamos trabalhar o ataque dos dedos I, M, A. O mesmo procedimento. Porém os dedos I, M, A tocam no sentido oposto do polegar, de baixo para cima. E você notou que o polegar toca de cima para baixo. Vamos ao dedo indicador. Vamos fazer o mesmo trabalho tocando quatro vezes em cada corda com todos os dedos. Indicador, médio e anelar. É muito importante frisar para você não levantar os outros dedos enquanto está tocando um deles. Ou seja, se eu estou tocando um indicador, todos os meus outros dedos continuam apoiados na corda. Se eu estou tocando médio, todos os meus outros dedos continuam apoiados na corda. Se eu estou tocando anelar, todos os meus outros dedos continuam apoiados na corda. isso vai ajudar muito em todas as questões inclusive uma delas que nós vamos falar em aulas futuras é o efeito mola, que é o dedo tocar e voltar para a posição de descanso agora chegamos no ponto dos exercícios nós vamos fazer exercícios bem básicos e simples para você treinar todas essas questões posicionais que nós fizemos da mão direita o primeiro exercício consiste em tocar o polegar na sexta corda o indicador na terceira, o médio na segunda e o anelar na primeira faça comigo repare que nós fizemos pela ordem polegar, indicador, médio e anelar agora nós vamos fazer na seguinte ordem polegar, anelar, médio, indicador anelar, médio, indicador agora nós vamos fazer uma variação entre indicador e médio e pulando do indicador para o anelar na seguinte ordem polegar, indicador, médio, indicador, anelar vamos lá? você deve fazer esses exercícios toda vez que você for tocar violão isso vira o seu ritual de início de estudo do instrumento então toda vez que você sentar para tocar o seu instrumento você tira dois minutos, um minuto e meio e faz esses exercícios assim você já usa um pequeno aquecimento para a mão direita bom pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula espero que vocês treinem bastante treinem esses exercícios todos os dias em casa para a gente dar prosseguimento à nossa lição na próxima aula até mais tchau 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 tchau